Tava na madruga boladona, muito louca pra te ver Do nada na minha mente aquelas coisas mais pra frente com você Saudade, né, bebê? Quero fazer, cadê você? É tão gostoso, é tão clichê A minha cama tá toda em chama Imagina em cima de você Saudade, bebê, do teu, tu, teu socadão Vem, brota na minha base, bota com pressão Saudade, bebê, do teu, tu, teu socadão Saudade, bebê, selvagem, quebra minha cama Fazer rock, rock, que bom Fazer Você quer tudo de bom Prazer Eu sei borrar meu batom Quer ver Saudade, bebê, do teu, tu, teu socadão Vem, brota na minha base, bota com pressão Saudade, bebê, do teu, tu, teu socadão Ai, que saudade Saudade, bebê, do teu, 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 Amém